É hora do duelo! Eu tentei jogar com ele, alguns duelos, tomei no nariz, perdi de faca, vou trazer esse de rapariga, vou trazer esse de rapariga, não sei que eu contrar o deck, eu posso até mostrar pra vocês, mas eu não recomendo. Porque se você não tiver o reiniciar aí pra tentar vir com sorte, ou você já vim com as cartas que precisa, você perde o duelo também. Vim tipo com armadilha já, marra e meia já, marra e meia e meia e um coisa pra trazer armadilha, perde o duelo de cérebros, galera. Que é um deck barato ao extremo, pra você e pra você farmar aí tranquilamente ele, de quase 100% de certeza de farm. Só que pra ter esse 100% de certeza, você tem que ter aquela habilidade de comprar sentido luz, que é uma habilidade fácil, que sempre é... Eles dão ela muito rápido aí, quando você tá farmando com o boneco. Algum boneco seu que esteja do GX, utiliza ela. A gente utiliza um... Uma besta mística Cérebro. Eu utilizo três fragmentos da ganância, se você não tiver, você pode utilizar a jarra da ganância. Ou o vidente cristal também, você pode utilizar aí três vidente cristal. Eu tô utilizando ela, que ela vai... Ela já pega de duas em duas, então é mais rápido. E é... Também é magia, né galera? Então, já dá 500 de ponto pro nosso Cérberus. Eu tô utilizando três dos Ventos Turbulentos. Escolhe um monstro com a face pra cima, que você controla e ele ganha mil de ataque. Até a sua próxima fase de apoio. Então, esse daqui você utiliza no final. E você vai dar 3 mil de ataque para os seus Cérberus aí. Mais 1.500 de cada carta magia. Certo? Então você vai conseguir os mais de 10 mil aí, tranquilamente. Tô utilizando dois machados também, pra dar 500 e mais 500, né? Vai dar mil na realidade pra ele. Tô utilizando dois também, pra no começo. Tô utilizando três martelo mágico, pra poder fazer girar o deck. E vai dando ponto. E se você não tiver com alguma carta que você queira, você pode trocar também isso daí. Então, você pode utilizar. Essa daqui é tua, ó. Martelo mágico é do Mercador. Você compra nele, é baratinho, é carta R. Esse daqui, carta do Mercador. Carta R também. O Vento Turbulento é do pack Generation Next. Carta R também. É facinho de você pegar. Vamos utilizar aqui um Impedir a Defesa, pro último ataque. Um pote da Benevolência, pra, se caso precisar, a gente dar carta pra ele, né? Pra não acabar, porque ele vai queimando as cartas dele muito rápido. Ah, esse daqui, junte a sua mente. Eu não lembro de qual deck, de qual baralho, de qual coisa que é. Ele, eu acho que é do Caotic Compliance, se eu não me engano, galera. O que que ele faz? Ele vai dar quinhentinho de ponto. E você vai puxando. Se você sai com uma dela na mão, você usa ela e traz outra dessa pra sua mão. Ó, adiciona um card e junte a mente do seu deck a sua mão. E seguindo o baralho do seu deck. Você pode usar apenas um por turno. Então, você usa um e já traz outro pra sua mão. Certo? Então, você lima o deck muito rápido. Esse é o deck, galera. Eu tô utilizando aqui, Comprar Sentido Luz. A habilidade que eu consegui com o Dr. Crawler. Então, eu vou utilizar ele aqui. E vamos para o Farm pra vocês. Mas, eu recomendo, galera. Se você já tiver... Se você já tiver, utilizar aquele... Utilizar o... Aquele do dragão que eu trouxe anteriormente. Que você faz 9 mil aí de... Mais de 8 mil, pelo menos, você faz de ponto. Pelo menos, você faz de ponto aí. Pelo menos, 8 mil você faz. Então, e ele é mais certeza. Tipo, se você vir e já colocar, você já tora o pau. Certo? E se você tiver aquela... É... Forte início. Um negócio assim. Se você tiver várias cartas de level alto. É capaz de você já sair com uma na mão. Dá também. Então, você consegue aí, ó. A gente não veio com o Cerberus. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai finalizar o turno. Pra tomar a cacetada. Porque o Comprar Sentido Luz, como que ele funciona? Quando você toma 1.500 de dano. Você compra um monstro. Em vez de comprar uma carta. Você compra um monstro de... De atributo Luz. Que é o caso do nosso Cerberus. Nossa Senhora. Nós já vai tomá-lo. Nossa Senhora. Caramba. O cara quer acabar com o duelo? É bom que a gente já vai ficar com uma mixaria de ponto, ó. De... De vida. Vamos ativar a habilidade, né? Pra gente comprar. Aí, ó. Aí a gente vai comprar o Cerberus. Então, é garantido que ele vai vir na sua mão. Aí agora a gente utiliza. Vamos utilizar um Juntar a Mente. Juntar a Mente. Aí, já trouxemos outro. Já deu ali. Pá. Agora a gente ativa uma dessa. Juntamente é uma por turno. Então, a gente ativa outra dessa. E a gente ativa esse daqui agora pra passar da quantidade de ponto dele. Certo? Ó. Vamos passar da quantidade de pontos. 3 e 900. Aí, é só Administrable with me Argentina. Agora a gente vai. Vai só esperar os fragmentos daqui. A gente já vai comprar quatro cartas numa pancada lá. Ele vira em modo de defesa. Certo? E como a parte de baixo dele lá já tá cheia. Então, tá tranquilidade pra gente, ó. A Mente. Já pá. A gente ativa aqui. Já vai pra mais de 4 mil. A gente finaliza o turno. Aqui o martelinho. Ó. Já vai dar aqui. A gente já vai comprar. Dá também, galera. Pra utilizar o arco lança-seal. Pra atacar diretamente, galera. Dá também. Pra utilizar. Eu creio que vai ficar até melhor com ele. Porque agora, ó. Ele não sei se ele vai colocar mais monstro no campo. Então, se ele não colocar. A gente vai ter que atacar isso daqui. Vai 3 mil aí. Certo? Então, vamos utilizar um martelinho. E vamos enviar aqui. Esse daqui. Os ventos turbulentos. Que a gente vai utilizar só no final. Vamos lá. Não. Só esse que eu quero devolver. Aí. A gente comprou outro martelinho. A gente usa. Junte a sua mente. Já tá quase acabando as cartas, galera. Muito fácil. Aí. Mais um. Agora o que a gente faz. A gente utiliza esse daqui. Bota o martelinho. Joga ou junte a sua mente pra dentro do baralho. Porque agora a gente não necessita comprar mais. Aí. Ventos turbulentos. A gente pode utilizar esse daqui de novo. Jogar os ventos turbulentos pra dentro. Dá uma mexidinha. E traz o vento turbulento de novo. E aí a gente finaliza o turno. Ó. Já estamos com 7 mil. Então pelo menos uma carta virada pra baixo. Carto virada pra baixo. Eu vou colocar. O vento tronto. O vento tronto. A gente finaliza o vento tronto. A gente finaliza o turno. A gente finaliza o turno. Só que a gente já tem 9 mil. 9 mil. 10 mil a gente já tem. Se a gente fizer 13 mil aí. A gente consegue ainda bater nele tranquilamente. Vamos lá. Então. Aqui. A gente vai ativar esse. Que já vai dar mais um pouco de. De pontinhos. Aqui a gente finaliza o turno. Tranquilamente galera. É basicamente 100% aí. Esse deck. É quase 100%. Pra dar uma cagada. Ele teria que colocar. Esse e mais 3 daquele. Daquelas pedrinhas lá. Que dá 800 cada uma. Agora esse daqui. A gente já não vai utilizar mais. Então. Vamos finalizar. A gente já está com 4 cartas. O que eu vou fazer galera. Eu vou ativar o pote. E vou pegar aqui. E vou voltar aqui. Esse junte a sua mente. Não. Eu não vou utilizar o junte a sua mente. Eu vou pegar. Dois. Esses dois aqui. E vou trazer de volta pro meu. Só pra garantir. Pra dar. Pra dar os 13 mil. Isso. Também você pode utilizar pra ele. Pra devolver pra ele. Essa carta. Né. Se caso. Se caso. Se caso ele comprar muita carta rápido. Tipo. Se os fragmentos da ganância. Não vem rápido. Aí você pode utilizar. Ele não utiliza galera. Ele não coloca outro monstro. Ele é. Fio de um jeguinho. Tá bom. Meu turno. Aí. Comprei o martelinho. A gente ativa o martelinho. Joga o junte a sua mente de novo pra dentro do baralho. E finaliza. Beleza. 9 mil. Finalizamos o turno. E ficamos com 600 de vida. Deu bom pra caramba. Então se você tiver. Comprar sentido luz. É o. É a habilidade perfeita pra utilizar. Hein galera. Aí. Terceiro vento. A gente vai. Lindo aí ó. Só. Só ali já dá. Lígia da dentus. A dentus. A torntus. 14. Aqui. Mais um. A gente coloca lá. Ativa. Já vamos quase pra 10 mil. Falta duas cartas. E só finalizar. Lembrando que se você não for inscrito. Inscreva-se aí no canal. Deixe o like. Se você estiver gostando do conteúdo. Pra apoiar e ajudar o canal. Que o like aí é. É primordial. Certo. Então. Deixe o like aí pra fortalecer. Aqui a gente vai finalizar de novo. Aí depois no final. A gente ativa o fragmento da ganância. Ainda pra dar mais um. Mais quentinho ainda. Depois que a gente utilizar todas as cartas. Aqui. Aqui. Beleza. Então vamos lá galera. Você vai ativar o efeito aqui. Aí. Já deu mais de 10 mil. A gente vai ativar. Os ventos turbudo. Aqui. Ó. 11.600. Vamos ativar mais outro vento. Aí. 13 mil. Vamos ativar mais um. Aqui de novo. 14.600. A gente vai utilizar essa daqui agora. Vamos virar em modo de ataque. E agora a gente utiliza o fragmento da ganância. Vai sobrar uma carta na mão galera. Uma carta. Deu. Deu. 15.600. E agora a gente dá. O golpe final aí. 12.200. De dano no Jesse. Então. É um deck baratíssimo. Pra quem tá no começo aí. Você pode abrir lá o Generation. Generation. Coisa lá. Pra pegar esse daqui. E você pode utilizar também. No lugar daquele ali. Você pode utilizar o machado gravitacional. Que é. Que é de. De poder. De equipar. O equipamento. Você pode utilizar ele. Você pode utilizar o chifre. Caso você quiser também. Dois aí. Pra. Dois aí. Pra. Se você não tiver. Você pode utilizar ele. Você pode utilizar qualquer carta aí. Que cumpra o papel. Ó. PV baixo. Uns 3.000. Ó. Já deu. Aí deu quase 8.000 pontos. Galera. A melhoria de PV. Deu quase 8.000 pontos. Melhoria de PV. Nossa. Duas habilidades. Velho. Aí sim. Deu quase 8.000. Se você tiver. Carta prismática. Aí dá. Já inteira. Deu. Não. Deu 6.800. É. Deu 7.800. Por causa do bônus de campanha. Deu quase 7.000 pontos. Mas se você tiver. Carta prismática aí. Ela já dá um pouquinho a mais. Não. Não vai ser que nem o outro. Que dá os 8.000 pontos. Mas. É. Dá pra você farmar também aí. E é um deck baratíssimo. Galera. Então é isso aí pessoal. Espero que tenham curtido. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Favorito. Se inscrever no canal. Um abraço. E valeu. Tchau. 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 O que é isso?